Ah, essa prova não te para, muito menos te mata. Deus está no controle de tudo. Pra que se preocupar, se Deus cuida de você, o melhor é descansar, a fé me faz com Deus aprender que tudo tem seu tempo. E eu preciso esperar, por Ele estou sendo moldado, sei que meu Deus no controle está. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Pra que temer, se preocupar, o melhor por você Deus fará. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. E você vai ver, glorificar. Tudo que te aconteceu, foi pra Deus te honrar. Pra que se preocupar, se Deus cuida de você, o melhor é descansar. A fé me faz com Deus aprender que tudo tem seu tempo. Eu preciso esperar, por Ele estou sendo moldado, sei que meu Deus no controle está. Deus está no controle de tudo. 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 E você vai ver, glorificar. Tudo que te aconteceu, foi pra Deus te honrar. E provas não duram pra sempre. Tudo tem um tempo determinado. Deus faz hoje e você não entende. Oi! Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo Pra que temer, se preocupar O melhor por você Deus fará Deus está no controle de tudo Deus está no controle de tudo E você vai ver glorificar Tudo que te aconteceu Foi pra Deus te honrar Oh, meu filho Foi pra Deus te honrar Deus está no controle de tudo Oh, meu filho Deus está no controle de tudo Oh, meu filho Deus está no controle de tudo